Boa tarde, tudo bem? Bom, se você aqui é novo ainda no canal, se inscreva, deixa seu joinha, deixa aí um comentário também após você assistir esse vídeo. Agradeço a todos também que antes de assistir o vídeo já está deixando seu joinha. Eu tenho lido todos os comentários que vocês têm colocado aqui. Não sei por que, toda vez eu faço com vocês. Eu acredito que a pessoa está assistindo em casa, no celular, ou talvez no computador, na televisão. Mas enfim, eu quero agradecer muito a vocês que têm assistido e o canal tem crescido bastante. E tudo isso graças aos seus compartilhamentos, as suas curtidas e o joinha também. Hoje vai ser a terceira colheita do feijão macaco e não vai ser a mesma colheita que eu fiz da segunda vez. Ele, infelizmente, sofreu uma doençazinha, ficou com um pequeno mofo, mas ele conseguiu produzir algumas coisas. E eu vou fazer algumas coisas aqui que talvez você já tenha feito. Ou... Vamos lá, vamos deixar de conversa, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Olha, eu mudei ali um pouquinho de lado aqui só para ficar melhor para filmar. Eu estou sentado aqui em cima de uma paredezinha. E vamos para a colheita primeiro. E aí, à medida que eu for colhendo, eu vou mostrando para vocês. Vamos lá. Dessa vez a colheita vai ser bem menor. Aqui é dois. Hoje está... O vento está bastante forte. Três. Quem assistiu da outra vez, viu que foi para mais de 15. Ou para mais de 14. Agora eu também não lembro. Sei que foi uma quantidade boa. De bajezinha de feijão. Dessa vez agora foi bem menor. Mas mesmo assim ele conseguiu produzir legal. Contando que é apenas um pezinho, né? Deixa eu ver se tem mais para cá. Não tem. Outra coisa. Eu acredito que ele não produziu bem, porque algumas folhas pegaram o mofo, como você pode ver aqui. E eu tive que recolher para que esse mofo não fosse para o pezinho de feijão. O caluzinho dele aqui também ficou com o mofo. Aí eu resolvi tirar para não contaminar o pé todo. Está com o mofo. O mofo teve uns dias aí que choveu bastante. Aí ficou bastante úmido. No dia seguinte não pegou sol. Embora ele fique aqui em uma área que dá sol. Mas ele contraiu esse mofo aqui. O que é que eu vou fazer? A planta está sentindo a necessidade de renovar as suas folhas. Como você pode ver aqui. Como essa é a terceira colheita do feijão. Normalmente os antigos e os mais velhos. Quem cultiva feijão. Extraem o pé. Ou seja, corta ele e planta novamente. Porque dizem que ele é mais produtivo a cinco. Mas eu vou contrariar a maioria. E os mais experientes aí na área. Mas só para fim de conhecimento mesmo. E para compartilhar isso com você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou podar essas folhas que já estão mofadas. Alguns troncozinhos desse aqui. Que não está produzindo mais. Ou que já está com o mofo. E vou deixar que essas folhas novas se desenvolvam. E tomo local. Lugar das antigas. E vamos ver o que é que ele produz. Isso aqui é uma coisa nova também. Se você quiser produzir aí também na sua casa. Em balde plástico. Como esse. Ou em lata também. É interessante. Aqui ele está bem espesso. Ou seja, é um pezinho bastante adulto. E vamos lá. Podar as folhas que já estão. Com mofo. Eu tenho uma tesoura aqui de poda especial para folha. Que é essa daqui. Você encontra em loja de garden. Loja de jardinagem. Ou se não aqueles super... Como eu posso dizer. Super armazém. Que tem de tudo. Pronto. Foi baratinha. Acho que não chegou nem 10 reais. Essas daqui já estão com mofo. E é legal. Pode ser uma tesoura comum também. Uma faca. Mas isso aqui como é um corte bastante afiado. Ela não deixa tanta cicatriz. Esse aqui está mofando. E está chegando próximo ao tronco. Eu não vou deixar que isso aconteça. Está vendo? Até a coloração dele mudou. Vamos lá para o corte. Vou cortar aqui embaixo. Pronto. Se você gostou. Deixa aí seu joinha. Deixa seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Deixa aí sua dica também. Para que outros possam aprender com seus comentários também. E compartilhar esse conhecimento. Legal? Bom. O vídeo está ficando por aqui. Agradeço por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo então. Obrigado.